Música Olha meu amigo telespectador, a primeira dica da semana aqui da suporte gente, olha só meu amigo telespectador Olha quantidades que você vai encontrar aqui gente, de mouses, todos os modelos, todos os tamanhos, todas as cores gente Com infinidades de mouses, olha que coisa bacana você pode encontrar aqui um mouse, olha que coisa linda Modelos bonitos, todas as cores, para você que quer colocar no seu notebook, no notebook, no computador normal Tem ele de todos os estilos gente, olha só, todo estiloso, tem tanto mouse, inclusive com mouse peg Todos os modelos, todas as cores, para crianças, adolescentes, jovens, para o pequeno que gosta de cores Você encontra aqui, olha, todas as cores, todos os modelos, todos os tamanhos, todos os padrões Do mais simples ao mais sofisticado, você encontra aqui na suporte, olha, tá vendo aí gente, que mouse bacana é Super luxuosos, que você encontra aqui, olha só, você que gosta de cores, variedades Tá aqui gente, na suporte, olha, lembre-se, todos esses produtos você pode comprar em até 10 vezes sem juros Em todos os cartões, quer saber como? Só ligar, 3316-4233, suporte, formato, faz parte da rede D Ó, primeira dica, tá aí ó, toda a linha de mouses, de todos os modelos, todos os padrões, todas as cores Gente, olha que cores bacana aqui gente, esse aqui com certeza pé quente, colocaria no notebook Ó, bacana, arrojado né? Então meu amigo, passa aqui na suporte, ou liga aí ó, 3316-4233 Voltamos já já, com mais uma dica aqui da suporte para vocês, valeu? Tchau